Boa tarde, nossos telespectadores, todo mundo aqui reunido, hoje estou aqui no estúdio da TV Agendão para bater um papo com todos vocês aí que estão curtindo essa programação maravilhosa, programa Festa Show, amigão Zé da Barba, estamos juntinhos aqui mostrando um pouquinho do nosso trabalho para todos vocês aí, cantor, compositor, empresários, né? Vocês que fazem essa festa maravilhosa todos os final de ano, chegando aí a primavera, que maravilha, tudo lindo mesmo, né? E já estamos na época falando de festa mesmo, natalina, né? Então chegou a época aí, então hoje eu vou mostrar aqui vários artistas, né? Para vocês aí contratar, fazer sua festa para funcionário, né? Com fraternização maravilhosa, né? Então aqui estamos aqui, programa Festa Show, e está chegando por aqui o amigão aqui também, grande cantor e compositor, que é o bigodinho dos teclados, viu? Vocês já ouviram falar? Daqui um pouquinho, ele vai fazer ao vivo, quem sabe faz ao vivo. E ele está aqui juntinho, é o primeiro artista já entrar aqui, o primeiro programa gravado já esse ano de 2015, para nós entrar 2016 fechando com chave de ouro. É só festa. Chegando por aqui o bigodinho dos teclados, boa tarde, meu querido. Boa tarde, Zé. Boa tarde, tudo bom? Maravilha, melhor agora falando com você. Isso. Nós estamos aqui na TV Agendão, né? Sim, o programa Festa Show. Festa Show aqui na TV Agendão. Muito prazer estar junto com você, com o meu patrão também, né? Certo. E estamos aqui hoje nesse dia gostoso, maravilhoso, né? Vai cantar e vai tocar hoje? Vamos cantar, vamos cantar um pouco hoje. Mas você está com um CDzinho novo aí, um CD maravilhoso, me falaram que é sucesso aí. Tem um CDzinho aí, que eu fiz agora, é o pessoal está gostando, né? Graças a Deus o pessoal está gostando, forró, né? Forró. Estilo de forró, né? Mas tem uns breguinha no mesmo? Tem, tem um breguinha até bom. Tem os românticos. Tem, tem os românticos. Tem uma música Obrigada Jesus, que é de palavra, uma música muito boa. Sabe, Dias? Ela não é uma música assim de forró, assim, bem animada, mas de palavra é maravilhosa. É a Faixa 12. Faixa 12. É, Faixa 12. Cadê o CD? Está aqui, está aqui. Vamos mostrar, né? Está aqui, ó. Mostra lá. Ó. A Faixa 12 aqui desse CD, ó. É uma música maravilhosa. Para nós que gostamos aí da cultura, nós que gostamos do que é bom. Quanto tempo, quanto tempo na música? Eu estou com 20 anos na música. 20 anos. Com 20 anos na música eu estou. Hoje trabalha só com isso, vive disso? É, vivo disso. Hoje vivo disso. E está dando para levar, né? Estou dando para pagar os continhos. E o repertório para quantas horas de show? Repertório eu tenho até para 5 horas de show. Olha que maravilha, né, rapaz? É, eu pego das 10 ou até as 4 da manhã. Sozinho ou tem mais gente? Ou depende do show? Sozinho e Deus. Aí depende do show, né? Depende do show. O show maior a gente leva alguém, né? É, para ajudar. E quando é show pequeno a gente mesmo se vira. A gente mesmo faz, né? Com certeza. Vamos mostrar mais uma vez o CD aí? O CD. Olha, que maravilha. Vira aí as músicas. Vamos ver as músicas. Esse é o último lançamento. Esse é o último lançamento. Esse é o 2015. É o 2015, esse CD aqui. Pois é. Mostra o anterior para nós. Esse aqui, o interior. Esse é o volume 3. Esse é o volume 3 desse CD aqui, ó. Tá vendo? Esse aqui é o volume 3, tá? Esse aqui foi 2012 que eu gravei esse aqui. É, 2012. Eu vendi bastante CD de mim aqui também. Eu sou da Bahia. Da Bahia. Da Bahia. Eu sou naturalmente mesmo de Milagres. Milagres. Milagres, Bahia. Depois morei perto de Conquista, cidadezinha. Boa Nova. Boa Nova. Eu passei 20 anos em Boa Nova. E tô com 25 anos aqui em São Paulo. Legal. Pois é isso aí. Tá dado o recado aí, o bigodinho dos teclados, né? E agora, ele disse que vai tocar um teclado. E eu quero saber, o artista que fala, se ele promete, ele tem que fazer. Eu quero ver ao vivo. E vai fazer. Beleza? Então, estamos aqui para todos os empresários aí. E aí, viu, Dias? Meu cinegrafista tá ali. Também, ó. Olha a imagem dele ali. Ele tá do outro lado ali. Agora, eu quero ver. Pode ir pra lá, bigodinho. Vai armando seu teclado lá. E daqui a um pouco, você vai fazer ao vivo. Então, você aí, proprietários, né? Dono de loja, dono de empresas. Já programa a sua festa. Estamos aqui com toda a estrutura da TV Agendão. Programa Festa Show. Pra você escolher. Pra divulgar o seu produto. Se você quiser divulgar na rádio. Tem o programa Zé da Bárbara, Nova Terra FM 93.3. Onde você pode se divulgar. Se quiser um programa de televisão. TV Agendão. Tamo juntinho, misturado com você. Para fazer sua festa. Casamento, aniversário, batizado. Com fraternização. Festas em geral. É conosco. Entre em contato. Vamos lá pro bigodinho. Que já tá se preparando, Dias?